Vai Tomando Cuidado Acho que é melhor Você me esquecer Ou eu te deixar Vai Tomando Cuidado Quero distância, some bem Pra longe até pensei que ia ser diferente Se quer razão, só discursão Então desaparece, some da minha frente Eu nem sei se você me ama, reclama Que isso sinistro, que clima fodido Mó vacilação Vou dar-lhe um perdido Não tem jeito não, não É Fazer o quê? Vacilação Vem, 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 Vai tomar no cuidado, vai tomar no cuidado Achou que é melhor você me esquecer Ou é que deixaste? Vai tomar no cuidado, vai tomar no cuidado Você é sincero, nem sei se é isso Que eu queria pra nós dois Talvez eu pense bem depois Mas essa história eu sei já deu E eu nem sei quem mais sofreu Mas por favor, dá um tempo assim andar Vai tomar no cuidado Vai tomar no cuidado Achou que é melhor você me esquecer Ou é que deixaste? Vai tomar no cuidado 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 Vai tomar no cuidado